Quais os tipos de câncer de rim? Os subtipos do câncer de rim também é um assunto interessante, porque a grande maior parte dos casos que a gente vê são células claras renal. Então, 70% dos casos é esse subtipo, carcinoma de células claras. E grande parte das descobertas, dos tratamentos, são direcionados para esse tipo de tumor. E, às vezes, os outros tumores podem ser tratados de maneira diferente. Então, é importante fazer essa distinção. Outros 15% vão ser mais ou menos carcinoma papilífero. E outros 15% são diversos. Então, tem o oncocitoma, tem o cromófobo, tem o subtipo sarcomatóide e, ainda assim, alguns outros que acontecem em menor porcentagem. Como eu disse, a grande maior parte deles vão ser tratados como se fosse um carcinoma de células claras renais. Inclusive, em alguns subtipos, é necessário que seja feita uma avaliação genética. Porque, por mais que a gente tenha uma pequena quantidade de casos que vão estar relacionados à parte genética, essa investigação deve ser feita, porque pode servir para você mesmo e para os seus descendentes. Muitas vezes, daí, a gente gera uma investigação familiar de hereditariedade no câncer. Então, existem algumas mutações que estão relacionadas ao câncer de rim e isso deve ser investigado.